Bom, então vamos fazer agora a carreira de volta. Como eu falei, a carreira de volta são só de pontos baixos, então você faz duas correntinhas e vira o trabalho. Você tem que sempre buscar o centro do ponto, olha, aqui que está o centro do ponto, então você insere a agulha no centro, no centro da estrela, vamos dizer assim, né? E aí faz dois pontos baixos no mesmo lugar, ok? Aí vem, vamos procurar aqui, o centro aqui, se você deixa larguinho o ponto, ele fica bem definido, vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar, insere aqui no mesmo lugar. Vamos buscar o outro aqui, ó, tá vendo aqui que está o miolo? Entra com a agulha e puxa dois pontos baixos no mesmo lugar, ok? Vamos achar o próximo aqui, ó, então entra com a agulha, faz dois pontos baixos no mesmo lugar, ok? Eu vou terminar a carreira com vocês, mas vou dar uma acelerada no vídeo, ok? Vamos lá! Cheguei aqui ao final da carreira de volta. E aí eu vou terminar a carreira com um ponto baixo só no final aqui nessas correntes. Então insere a agulha na corrente e aí termina com um ponto baixo só, ok? Então fizemos a carreira de volta, ok? Então fizemos a carreira de volta. Esse é o avesso e esse aqui é o direito. Então ele é um ponto bem bonito, né? Eu recomendo linhas grossas pra fazer esse ponto, porque eu já tentei fazer com linha fina e não apareceu muito. Eu fiz com uma linha de algodão mais fina e o ponto não se destacou. Eu fiz com uma lã mais grossa e ele apareceu um pouco mais. Aqui eu tô fazendo com barbante e com barbante ficou muito bem visualizado, valorizou muito o ponto com o barbante. Eu não sei se com aquelas lãzinhas de bebês, se também vai ficar bonita. Aí vocês teriam que fazer um teste, tá? Mas eu acho que o fio que mais valorizou esse ponto estrela foi o barbante, tá? Eu tô fazendo aqui com barbante e pra mim foi o ideal até o momento. De todos, dos três que eu usei, esse aqui é que ficou mais bonito, que valorizou mais o ponto, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Marilu, espero que eu tenha explicado direitinho pra você, tá? Ele não é um ponto assim tão fácil, mas também, como eu falei, também não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, dá um joinha aqui pra mim, aqui embaixo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau e obrigada!